Fala galera, aqui é Ana Carol, trazendo mais um vídeo de Destiny pra vocês E galera, no vídeo de hoje nós vamos abrir o pacotinho do ranking 5 da bandeira de ferro enfrentamento Aqui com a minha caçadora e eu também vou mostrar pra vocês tudo o que eu ganhei e o que eu comprei Durante a bandeira de ferro enquanto eu jogava com essa minha personagem caçadora Porque eu já pretendo partir logo pra arcana e depois pra titã Então bora lá no saladino, já estamos aqui prontos pra pegar o pacote E vamos ver o que é O porta fantasma como sempre e o canhão de mão O fantasma sempre vem em 310 e o canhão de mão aqui, o apuro de finala, veio em 316 Eu vou mostrar aqui pra vocês Estamos aqui com o nosso amigo arcano, o Linus Linsuki Acredito que ele seja inscrito no meu canal Mas bora lá, vou mostrar pra vocês que eu completei o set da caçadora finalmente Eu acabei jogando apenas duas bandeiras no PS4, mas foi o suficiente pra completar esse set E vamos colocar aqui pra usar o capacete pra vocês verem como fica com o capacete também Eu na verdade não gosto muito desse capacete com essa capa, então vou ficar sem capacete mesmo Vou ficar aqui olhando pro rostinho lindo da minha personagem aqui, da minha exo Cadê a cara dela? Ué, sumiu? Aí, pronto Tá, vou mostrar aqui pra vocês agora o canhão de mão, o apuro de finala Que eu já tinha ganhado no Xbox One, mas ainda não tinha aqui no PS4 Os perks não vieram muito bons, ó, essas são as miras O primeiro perk aqui é exumação Essa arma tem alcance e manuseio aprimorados por um curto tempo após reviver Um perk melhor aí pra, tipo, disputa, eliminação, recuperação, enfim Modo de jogo que eu não me vejo exatamente usando essa arma Por não ser tão forte assim É um bom canhão de mão, mas não tão forte Na coluna do meio, carregada na mão Efetiva distâncias estendidas Tambor reforçado, que eu acho que é o que eu pretendo usar Embora reduza bastante a estabilidade Mas eu consigo controlar bem tiro de canhão de mão Sou bem adaptada E um perk que eu detesto, já falei pra vocês várias vezes Que é a munição de alto calibre que eu nem vou passar perto de usar Tenho também o perk ícaro Precisão melhorada enquanto você estiver no ar Eu vi um vídeo da Miss 5000 Watts Onde ela tava usando um canhão de mão com esse perk E ele realmente fica muito mais fácil de controlar os tiros quando você tá no ar Então é um perk bem, tipo, situacional No geral, não gostei muito de ter pegado esse canhão de mão com esses perks Mas tudo bem, vai dar pra dar uma brincada com eles Vamos aqui a Sniper As miras são Olho de Águia Uma mira ruim Eu peguei duas vezes essa Sniper Eu desmontei uma e fiquei com essa E essa aí tem Olhar Curto Por isso que eu acabei ficando com ela A outra tinha Emboscada Mas eu optei aí pelo Olhar Curto A outra mira é o Sistat Mas claro que a melhor aqui Seria o Olhar Curto mesmo O primeiro perk é o Granadeiro Baixo com essa arma Reduzindo o tempo de espera da sua granada Não é um perk muito bom Mas tudo bem, não fede nem cheiro Munição perfuradora de armadura Não preciso nem repetir que eu detesto esse perk Então não vou usar Mas o legal é o próximo aí que veio nessa coluna do meio A Piscada Mire com essa arma é incrivelmente rápido Então toda Sniper com Piscada Já torna ela bem melhor Mesmo sendo uma Sniper ruim Se tem Piscada já torna ela bem melhor Então com certeza esse é o perk que eu irei utilizar nessa Sniper E Tambor Reforçado Que não muda muita coisa Aumenta o alcance Mas já é uma Sniper mesmo Você não precisa de uma Sniper com alcance cheio Então aqui bora usar a Piscada Que é sucesso E o último perk que eu peguei foi Nervos de Aço É mais fácil mirar sob ataque com essa arma Nervos de Aço é um perk assim que eu não vejo tanta diferença quando eu uso ele Eu preferi que tivesse vindo mão oculta ou mesmo Firefly igual tá vendendo lá no Saladino Mas tudo bem No geral eu gostei de ter dropado essa Sniper aí E eu pretendo ficar com ela O Lança Foguetes eu não dropei galera Talvez porque eu não tenha jogado muito aí depois que eu passei do ranking 5 Mas eu comprei o do Saladino que pra mim tá bom demais Que é o que tem rastreamento e tripé Fantasminha vocês já viram Esse 311 já tinha ganhado na outra bandeira O capacete aqui Eu não ganhei Eu comprei esse aí que é o normal do set normal E vou comprar assim que eu tiver mais marcas lendárias Também o capacete exclusivo Esse é o braço normal Os braços do companheiro de ferro Que eu dropei também Com recarga de canhão de mão Parecido com o que o Saladino tá vendendo Na verdade acho que ele é igualzinho o que o Saladino tá vendendo praticamente Que eu tive a sorte de dropar Não precisei comprar O torso vocês já tinham visto No vídeo da bandeira passada Que eu já tinha pegado lá É muito bonito também Muito bacana A bota também já tinha pegado na outra bandeira Que vem com munição de Sniper e Lance Foguetes A bota perfeita Simplesmente eu usei ela Durante toda essa bandeira aí Então excelente bota A capa do lobo Que eu não uso tanto Eu acho que deixa você muito cabeçudo Essa capa Ela é bem estilosa e bem bonita Legal de você andar com ela na torre Mas eu prefiro usar a outra capa exclusiva Agora eu vou mostrar a manopla exclusiva aqui Do Playstation que eu também consegui Bem da hora com essas faquinhas Minha casadora fica cheia de faquinhas E as faquinhas da bota E as faquinhas da manopla agora também Eu adorei Como sempre com os detalhes da corta de malha ali Eu amei essa manopla E a capinha que vocês já viram também No outro vídeo da última bandeira A capa exclusiva de Playstation Eu vou colocar o capacete aqui Para vocês verem como fica bem mais legal Com o capacete Essa capa Então é isso galera Eu vou comprar ainda O capacete exclusivo Assim que eu tiver mais marcas Juntar mais marcas E estou aqui de novo com o meu amigo Ele já trocou tudo de roupa O roupa que ele estava Ele já estava todo diferente também Acho que ele me viu trocando E trocou também Vamos ver se é inscrito Daqui a pouco eu vou me jogar Se ele se jogar também é inscrito E agora eu vou deixar aqui para vocês Como sempre rodando aí Os melhores momentos Alguns kills maneiros Alguns lances da hora aí Que eu fiz enquanto eu jogava com essa caçadora E é isso galera Se vocês gostaram deste vídeo Desse vídeo Deixem um like Deixem um comentário E a gente se vê no próximo Até mais Falou Deixem um comentário Deixem um comentário Deixem um comentário Tchau, tchau. 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 Tchau.